E aí, galerinha, quem fala aqui é o Katoro HeitoKiru, vamos ver um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Quise trazer esses Shogunners aí, show de armas aí. Esse jogo vai estar em PT-BR e em Full HD. Deixa eu ver só um pouquinho as configurações aqui, que o jogo oferece. Tá, vão tudo em alto, menos processamento, que só pesa o seu processador, desnecessariamente. Tá. E esse aí. Beleza, vou estar jogando esse jogo pela primeira vez, junto com vocês. E, vamos lá. Tá, temos aqui... Configurações... Tá, modo fácil, modo normal, modo difícil. Vamos no modo normal. Eu não acredito, eu não acredito, ela está movendo. Eu não tenho certeza de que eu já vi um competente com mais alegria pura do que isso. Mas ela está morta, bem, quanto tempo a Scarlet pode durar? Nada... Vai parar de me... Não tenho certeza de que ela quer ficar com esses barrilhos explosivos por muito tempo. E, estamos no jogo, galerinha. Oh, qualquer um desses barrilhos poderia terminar ela. Ela tem que continuar movendo. Esse jogo é um jogo de estratégica, isométrico, e ele é baseado em turnos, tá, então... Ela está com pura adrenalina neste momento. Ela está com pura adrenalina neste momento. Mas é necessário mais do que isso, para sobreviver em homicidais. Boa jogada em desarmar essa caixa. Um estacionamento de cura da Scarlet. Um estacionamento de cura da Scarlet pode ter finalmente se tornou para o mundo. Um estacionamento de cura da Scarlet pode ter se voltado. Temos que ir para aquela estaciona. Não é tão rápido, garoto. E é um combate, frente à estaciona! Ok, Escória. Ok, pontos de ação. Para quem já é acostumado com jogos de turno, galerinha, a gente tem a visão do cenário. E a gente tem os locais que a gente pode posicionar o nosso personagem. E como que ele é para os turnos, então a gente vai ter pontos de ação. A gente tem uma porcentagem de danos, de acertos críticos. E como todo jogo de turno desse estilo aqui, nunca é fácil. Sempre a gente vai estar em desvantagem. Então sempre vai ter uma desvantagem. Eu vou posicionar ela aqui. A gente tem um ponto de acerto, tá vendo? Deixa eu ver o limite que essa câmera vai aqui. A gente tem que disparar, a gente vai ter os outros habilidades aqui. Isso aqui vai poder modificar, tá? Então... Vamos lá, vamos seguir o tutorial aqui. Aí eu falo mais um pouquinho. Tá. Aqui vai ser 11. E ela pega seus objetivos! A escuma encontra um pouco de cobre de sua própria. Estar em cobre custa para Scarlet. Ok, alcance de movimento. Cada personagem tem um limite de alcance de movimento. No meu caso aqui... Essa partezinha azul aqui. No meu tá azul, né? Não sei procurar vocês aí. Do inimigo... Vai estar em amarelo, né? Que é o alcance deles, né? Tentei ficar esperto com isso. Tá, se eu for para ali... Eu vou... Lombiar. Tá, podemos cobertura... Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos posicionar o nosso personagem. A Scarlet brilha as cobre e mostra sua velocidade. Oh, e abaixo vai a escuma! Tá, vamos reposicionar aqui. Vigia! E aí, é outro hit! A Scarlet está pegando boletos de esquerda e de esquerda! Ok, munição acabou. E ela acaba acabando! É incrível! A Scarlet trata com os ambushers, apesar do seu estado fortalecido. Ela finalmente pode fazer sua caminho para a distância de sangue. Muito melhor. Isso tinha que sentir bem. Mas será que o suficiente para ela passar o resto do episódio de hoje? Oh, como é que tem um fogo de fogo, Scarlet? E ela está passando o fogo de fogo de fogo! Deixa eu ver... E a Marty Manson volta no campo! Scarlet pode aprender alguma coisa ou outra de este campeonato se ela está capaz de ficar vivo long enough. Red? Onde diabos você era? Eu volti ao lado e você foi morto! O que eu te contei sobre ficar perto? Estou bem perto! Uma leitura aprendida! Acredite-me! Deve ter que esperar! Jesus! Você parece que é maluco! Você está bem para lutar? Sempre! Ok! Na próxima arena de combate, Tupgão! Você toma ponto esta vez! Então eu não posso te perder de novo! Beleza! Mais um personagem! Esses jogos de turno, galerinha, a gente... A maioria das vezes a gente vai recrutando, né? Os... Companheiros aí! A medida que a gente vai jogando! Está muito bom para aí, hein? Estou mais forte nesse campo! A gente tem que ir para lá. Estou bem. Vocês estão bem. Não vou perder de novo. Se a gente está indo para lá... Eu estou bem. Beleza, acessórios aqui Kit médico e granada Beleza, vou comprar um kit médico Tá, o que a gente tem aqui? Temos armas, temos plant, itens Temos a porcentagem de dano ali Munição, alcance efetivo Nosso companheiro é escopeta, né? Isso Eu estou bem Você não tem um autógrafo? Então, siga-se Tem que começar a construir a marca sua Olá, posso ter um autógrafo? Claro, o que você gostaria de me escrever? Oh, ah, só o que é o nome que você é Olha aí, a gente tem uma pegada nesse aqui Pegada de... De decisão, né? Jeanne Duny A gente pode ser uma pessoa idiota A gente pode ser uma pessoa bacana Razoável, zoeira Ou... Vamos ser gentil Hmm Um jeito de manter esses fãs no seu lado, Red Isso pode ajudar Isso é isso, Red Você está bem para ir? Sim, acho que sim Parece que os desafios estão se adaptando para o evento principal de hoje Como sempre no show, os defensores mortos que eles vão enfrentar foram escolhidos dos inimigos mais violentos do país São Scarlet e Marty até o desafio? Tá, ok, para a gente escolher a nossa equipe Ahn... Ok E loja Beleza Time for the final battle of the night Will the challenger survive what's in store for them? One thing's for sure It's gonna be bloody Beleza Beleza Agora podemos mover a vontade Tem um score ali Tem uma armadura Forte, hein? Tá, vamo... Vou colocar aqui você Pra atacar Isso foi savage Tem uma armadura Não tem um score mais Não tem uma armadura Não tem um score mais Tô Ahn... Isso foi o campo do inimigo Né? Bom dia e bem-vindos! Básica 50% e efetivo 50% Como está no início então vai ser maciota Mas vai ficar bem difícil Vamos recarregar, temos regia, copo a copo, tiro amplo, kit médico e granada fragmentação Vamos lá Outra vez Nossos personagens aqui, temos pontos de ação Por enquanto só tem dois pontos de ação, né? Tem mais um desse aqui, eu vou colocar como... Carregar assim, né? E os defendentes estão se juntando por um roninj Super morto em quartos próximos com aquele pedaço do razor Minha vez Beleza, vamos... Vigia 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 A gente vai ter estação de cura aqui Olha, o gráfico tá bem bonito, hein? Bem da hora Tá, vamos lá Vamos... Vigia 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 Ela toma uma posição guarda Vigia E vou com... To E isso é o que nós no negócio chamamos de miss Ele tem que ser desagradável Ele tem que estar desagradável com isso Ele, tá? Então é onde que eu posso me proteger e ele pode acertar E ali em cima dele, vocês veem que tem uma porcentagem maior Ó Aqui tá dentro de 55% né? Se eu for... Atirar nele Mas... Vou ficar na desvantagem Beleza? Ó Tentando na desvantagem E uma acionada de direita Oh, punishing! Bam! That knocked him into next Tuesday. Reloaded and ready. And he hits his targets. And here they come! Fresh defenders ready to take down the contestants. And goodbye, Ronin! Showing off his aim! Oh, not his best shot! That was a critical hit! And we're unexpectedly joined by the show director, Orion Ford himself! Greetings, challengers. You're doing well. Maybe too well. Let's see how you handle some... complications. ... That's more like it. Now you're building a chance for getting out with a bang. Let's go. fazendo isso parecer fácil Ele perdeu o seu objetivo! Ele pode querer tentar isso com os olhos abertos na próxima vez! Beleza! Se você ficar aqui, eu vou tomar dano, né? Não é um grande golpe! Não está mesmo no palco! Há dois gols! Não está mesmo perto! Não estou capaz de alinhar esse! Ele está rodando! Então, deixa eu... Beleza! Tirando o barrigo! E ele está bom para ir novamente! Quem foi isso acertado? Desenvolvindo a sua armadura! Quase, mas não bem! Ele toma um momento para desligar! Beleza! Tem... Três inimigos ainda, né? São três inimigos só? É, são três! Tá, deixa eu... É, é... Com você! Vamos lá. Beleza, minha vez. Beleza, minha vez. Beleza, minha vez. Beleza, minha vez. Posicionar aqui. E é isso, pessoal. O que um�ido começar a essa temporada. Tune in tomorrow night para ver como esses determinados challengers lidam com os dangers do antigo daquele ano, incluindo um novo defensor que nunca faceu antes. Você não vai querer perder isso. Oh, Deus mio. Eu não pensei que nós iríamos voltar aqui vivo. Você quase não. Ei, Marti. Bem-vindo. Ei, você? Uau, ainda no show. Sim, eu posso ser um alivador nesse momento. Ei, por favor, qualquer chance de preparação? Suas armas, por favor. Certo. Contestantes, esse é o seu jogador, Ryan Ford. Bem-vindo a sua casa, de longe de casa. Ah, eu já ouviu essa coisa antes. Eu vou estar no meu banco. Esse é um espaço seguro para você para mostrar o que eles precisam. E se você conseguir sobreviver até o fim da temporada, eu espero ver você em pessoa na ceremonia de jogueira. Eu vou estar lá. Ok. Então, essa aqui é a nossa base para nós enchermos nosso sangue. Oh. Beleza, armas. Não dá nem para ver nessa arma, né? Não. Vamos ver acessórios aqui. E tem estoar aqui também. Tá. Pontos de habilidades aqui. Beleza. Nossa arma de habilidade. Assalte. Corpo a corpo. Mais movimento. Tá, eu vou pegar esse corpo a corpo. E tu. Mais lã de movimento. Não tem pontos. Preciso de seis. E que deu no copo a corpo. Ah. Não, eu vou juntar. Beleza. Não dá bizarada. Eu espero que a cembre de rejuvenção curte os sangueiros também. Não dá. Eles te disseram sobre as regras? Eles estão olhando muito bem agora. Se vocês todos mantêm esse tipo de drama, nós talvez até 1% mais de novo esse ano. Não seria algo? Parece que ainda há mais de 50 desafiadores no jogo, com 100 começadores, acho que isso não é tão ruim como poderia ter sido. Este lugar é enorme. Acho que todos os desafiadores e defenderes têm que colocar suas cabeças em algum lugar. Parece que era uma prisão. Ainda se sente meio que uma. Confessão, né? Eu sempre odeio... Oi, Marti! Prontos para sua confessão? Oh, é você. É tudo bem, não precisamos de você hoje. Se você sobreviver um pouco mais do tempo e o público começa a gostar de você, então talvez... Vamos ver o que temos aqui. Eu... eu nunca realmente matou ninguém antes daquele primeiro defensor hoje. Eu... eu acho que foi um pouco surreal. Mas eles estão todos aqui para encarar suas sentenções de morte, de qualquer forma. Criadores e criminosos e assim por diante. Então, eu acho que matando eles se sente bem. Como eu estou fazendo o mundo um serviço, sabe? Sim, eu sei. Bem, você pegou seu chéri, filho. Você sobreviveu seu primeiro episódio. Apenas quase... Sim, bem... Talvez na próxima vez você estiver mais perto do velho, Marti. Você não quer ir em casa lá fora. Além disso, por que você não gostaria de ficar com o antigo antigo? Sim, sobre isso. Você realmente acha que você pode ganhar isso a segunda vez? Não, se eu tenho que seguir salvando sua cara desculpa de problemas todos os tempos. Agora, vá para sua rejuvenção. Você precisa ser apagado para o episódio da noite amanhã. No! Não... Quick, veja a window. Jim? Noah? Não tem nada! Red, você está bem? Você estava gritando no seu dormido. Eu... estou bem. Você melhor estar. O episódio está com que começar. Beleza, episódio 2. Vamos ver o que você tem. Welcome back to Homicidal All-Stars, where volunteer challengers seeking huge cash prizes face hardened convicts and deadly traps in 100% real-life-or-death action. Tonight's episode opens as we follow an unlikely duo, former champion Maury Manson and bounty hunter Scarlett Martillo, as they prepare to face the extraordinary dangers of the old quarter. Remember, Red, we stick together. I remember. Thank you so much for being open 24x7. Looks like the chance. A gente tem patrocinador, né? Humm... Estou... Estou contra o atrocinador. Beleza. Os desafiadores terão de descobrir como entrar no Mega Mall. Isso seria muito fácil, hein? Isso é mais sangue do que uma pessoa em uma pessoa. Sim, dois, talvez três vítimas aqui. Víctimas? Isso é conversa de violência. Eu pensava que você era um bounty hunter. Acho que eu passei muito tempo em contá-los. Humm... 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 P***... Bem, ele melhor do que nós, eu acho. Tchau! 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 Seja, ele vai ter tempo de parar para um snack durante este desafio. Vem cá por aqui. Vem cá por favor. Quero me curar, né? Porque... Tomei dano de armadilha. Vou ter que reparar o cenário... Todo. Acabado. Onde está a cardíaca? Precisa de uma estaciona bem colocada. Beleza. Ei, eu sou o seu maior fã! Ei, por aqui! Caramba, eu pensei que você era Calamity Jane. Você parece um pouco como ela. Desculpe de desprepar. Não é a sua culpa. Você pode signá-la de qualquer forma. Ah, agora eu tenho que encontrar a verdadeira Calamity Jane. Oh! Essa caixa não será um problema agora. Oh! Eu não vi o fã! Eu vou ficar nesse negócio de armadilha. Oh! Ela deve ter radar de boxe de recompensa. Ah, não tem mais cura. Ah, legal. Muito justo, hein? Desculpe do outro lado. O que você esperava? O pão azul. Muito justo, jovem! É um combate! O desafio vai sobreviver! Tem quantos? Tem dois, né? Mas ela suja mais. Com certeza. Então, vamos... Deixa eu atacar esse aqui. É um combate. 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 Claro que você errou. É um combate. Deixa eu... Ai ai. Como sempre, né? Nunca... e o trem acerta simples dá um jeito E aí E aí E aí E aí Copyright E aí E aí E aí E aí Vamos reposicionar aqui E aí That's got to hurt. That scum is not getting up. And they both come out of it alive. The crowd always appreciates a chance to get up close and personal with the contestants. Inondra, please. Nice to meet you. Oh, I'm sorry. Sorry, I forgot your name. It's Scarlet. Oh, like the hair. I'll remember now. Ginger, I mean Scarlet. I could jump around. Is this reveal? Poderia ser o cartão de acesso que abriu o Mega Mall? E isso se tornou mais interessante. Estou colocando um lugar seguro por detrás da Câmara do Flamengo. E os desafios fazem o caminho através de uma situação escorchada. É isso? Estou acostumado com ela. Ela tem a caixa de recompensa. Pode ir na sua armadilha. Deixa eu ver se dá para a gente se curar. E isso é feito. Os desafios agora podem entrar no Mega Mall. Muito obrigado por essa caixa de recompensa. Ela facilmente encontrou essa caixa de recompensa. Estou preparado para o sangue, pessoal. E eu não estou falando das seleções no canto de delhi. Vamos nos preparar aqui. Acessório. Não. Eu queria me curar, né? Não tem como me curar. Não tem como me curar. Acessório. Tá. Tem três aqui, né? Hum... O esquema, galerinha, desse jogo... é você esfragarem a sua estratégia então errar é bem aceitável não que é o ideal né mas é aceitável vou tirar essa daqui porque eu sei aqui você vai ver os pontos aqui que tem 100% de cobertura tá vamos ali vai dar 45 eles não erram né e eu estou em uma posição de guarda e aí e aí tá desvantagem absoluta né muita desvantagem Oh, um atalho de atalho! Olha a nossa! E a escuma atrapalha o pão! Seu peço vai longe. Tomando uma posição defensiva. Então vamos. Tem dois. Tem dois. Não sei. Ehm... Não. 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 Hum. Vou fazer copar corpo aqui. Oh! Um grande dano lá! Esperando por uma oportunidade. Ah! Oh! Alguém conseguiu o número desse treino? E a escuma está despachada! Que desculpa de armazenamento! Cuidado por enquanto. Nós perdemos! Ela está descarregando! Essa escuma foi permanente retirada. Pronto para atirar mais. Um... 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 Acerta ele? Não, não acerta. Ela desculpa o golpe. Ela desculpa o golpe. Isso não parece bom. Não tem sorte nisso. É um jogo de paciência também, hein, galerinha. Deixa eu acertar ali no barril, eu vou acertar o barril que o barril te sepa. Tá. Oh. Prove, mas efetivo. Ele desculpa o clipe desculpa. Ele desculpa o clipe desculpa. E foi. Tchau. 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 Não está tomando qualquer chance lá. Oh! Especial de sniper! Parece que alguém ou algo está na hunt. Como é que eu vou passar? Bom uso do cobre disponível. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos cá! Puxa! vai meu filho tem um caminho ali Estar mais perto da turra! Ficou blind spots! E a turra está offline! É seguro ir ao parque de novo! Eh, por a maioria das vezes. Eu poderia ter feito sem isso. Oh, come on. É um parque de novo. Literalmente. Criando uma passagem segura. Isso mudou. Nossos apontadores devem estar se sentindo generosos. É isso apenas... ...trash? Se não, o departamento de propriedade realmente se atingiu com essa porra. Vamos lá. Eu vou puro. Ela tem outra caixa de recompensas. Ela tem outra caixa de recompensas. Ela tem outra caixa de recompensas. Eu acho que tinha alguma coisa ali para lá. Eu acho que tinha, hein? Mais ajuda. Mais ajuda. Plant aqui, beleza! Mais uma arma, tá, esse aqui vai para 9 e 11, hum, tem perfuração, truma de vidro de carbono, beleza, mais um slot, tá, tá? Tchau! 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 Desenvolvido. Desenvolvindo a área. Desenvolvido. Não tem grana. Não tem grana. Dó. Parabéns. Eu acho que é isso aí. Eu acho que depois a gente vai jogar esse jogo. Um jogo bem da hora. Bem... Bem massa. Esse estilo de estratégia aqui E este é bem da hora A música é bacana, o som é bacana O gráfico é daorinha E... Bom, eu acho que é isso aí Eu acho que deu pra gente fragar o jogo É um jogo bem da hora, bem massa Essa pegada de... De cyberpunk aqui E show de... De armas aqui Ficou bem da horinha É... Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Ou não, não deixe de comentar Dá um tapa no like Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Não deixe... Não deixe de dar um... Não deixe de dar um like aí É, lembrei que eu deixo na descrição Todas as informações de estúdio da desenvolvedora Então... É isso aí, galerinha Quatro hito crescendo aqui Boa luta mais E... Sayonara E... Total Misfire! Wasted Ammo! Waiting for his shot. He probably wishes he had that one back. You're preparing for a kill shot. Oh, and that, folks, is why you don't play on the train tracks. He's good to go. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. E ela toma um segundo para relar. Tendo isso para ele! No dice On that shot Staying off the tracks Pays off A bot shot That scum Was permanently retired And the challenge is over The contestants